Pronto, vamos pegar essas páginas Oxe! Vamos fechar Quanto querido o barulho dessa espada É um simples Vem! 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 Tu deve tá me fiendendo o olho Isso é só um treinamento Ó, isso aqui eu fiz Eu nem tô aparecendo Aparecendo em que? Eu não tô nem aparecendo Um lutador de espadas Eu sou muito ruim Como assim você tá se dando bem? Eu nunca lutei com uma espada Na minha vida Pelo menos você tá indo bem O treinamento acabou Ui! Ui! Essa espada é mais perigosa hein cara Olha a ponta dela Esse daqui enfia no olho já era Ah, é uma espada que você esperava Ah, eu sou um ursinho Fofinho não, isso daí é uma lata Mas isso daqui não é uma espada tipo Nova Isso daqui é pra... Não, isso é uma espada de treinamento Não devia ser uma espada de treinamento Só uma espada de luta Luta Vai, vai, vai Eu vou guardar Vamos colocar as espadas de volta No local Onde elas são Nova O que eu fiz Eu tô se matando uma vez enorme Agora a gente vai treinar Não, esse daí vai matar Esse daí fica com a arma aqui Olha a minha arma aqui Eu tô com a arma dourada A arma muito perigosa de todas A arma que o meu pai usou Sendo que eu nunca conhecia o meu pai Eu já conheci o seu pai Eu já conheci o seu pai Quando eu tava olhando pelo meu pai Na Alemanha O seu pai, ele viaja pelo mundo Ele falou também que o meu pai Ele foi assassinado lá Dois ladrões apareceram lá E mataram o nosso pai E depois Eu fugi Olha Eu vou tomar uma luz de água Vocês têm gravado o vídeo? O que é que a gente fez mesmo? Ela perguntou Se você está por cima Não sei se você tá subindo Não, porque eu acho que ela foi abaixo Tá bom Agora a gente vai treinar Mira A gente vai fazer o seguinte Colocar Eu queria a arma Eu queria a arma Não, velho Essa arma aí que você tá usando é a mesma coisa que a arma também Onde é que eu ponho o seu rosto? Na sua cabeça Olha Quase Ai Quase Eu nem atirei Peraí Eu nem atirei Meu Deus Você tá me dando medo Você não sabe nem usar a espada direito Tá, meu sim Fala certo Eu não atirei meu não Fala 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 Acertei É maneiro Finalmente Pelo menos Agora eu vou treinar a arma dourada Bota a mão Bota o meu? Tá bom vai Bota a real PAM Acertei É... Fala e meio que eu acertei Eu uso arma... Eu uso desde... Opa Eu uso desde os 10 anos Eu uso desde os 13 Todos os anos eu usei arma Você tem 13 anos Então Tá, tá Desde os 13 anos eu usei arma E como você sabe que essa arma adorada é do seu pai? Minha mãe me contou Gostei, mãe Opa! Tá bom